Oi o DZ que tá lançando, com certeza tu se amar Tu se amar Desce e desliza na cabeça da pita É W que manda play no baile, deriva Desce e desliza, então senta, arrebetta Vai dançar de cor, se estrega, prega, 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 prega Todo mundo no olho, todo mundo no olho Todas elas no olho, tá senta na pica Oi o desenho que tá lançando, com certeza tu se amar Tu se amar Desce e desliza na cabeça da pica A W que manda bem no baile do Elipa Desce e desliza, então senta, arrebenta Vai dançar de cor, se estrega, prega, 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 prega Todo mundo no olho, todo mundo no olho Todas elas no olho, tá senta na pica Oi o desenho que tá lançando, com certeza tu se amar Tu se amar Tu se amar Tu se amar Tu se amar, tu se amar